Música São mais de quatro décadas de fundação do bairro Laranjeiras e nesta quarta-feira moradores se reuniam para comemorar mais um ano do bairro Mas assim, para não passar em branco, a associação organizou através da Secretaria de Saúde essa ação de saúde para a comunidade, né? Então aqui está tendo atendimento médico, clínico geral está tendo também atendimento de enfermagem, estão fazendo os exames ali e está muito bom, né? A ação contou com atendimentos de saúde, como a ferição de pressão arterial teste de glicemia e consultas Dona Eterna é moradora do bairro há 39 anos Ela acompanhou o início e o desenvolvimento da comunidade Só tinha mesmo esse espaço aqui da Laranjeira, mas eram poucos moradores que tinha ainda Não tinha asfalas, não tinha nada Nem a ponte no Itacaiunas não tinha ainda quando eu cheguei aqui, né? E é isso, estou aqui já há 39 anos morando no mesmo lugar, na Avenida Antônio Vilena E nosso bairro evoluiu muito Está muito bom agora, graças a Deus A mensagem que a senhora deixa aí de aniversário para todos os moradores aqui do bairro A mensagem que eu tenho a dizer é que Deus nos proteja Todas as nossas famílias Do pessoal que mora em bairro Laranjeira E que podemos viver muitos e muitos anos para comemorar esta data De aniversário, mais vezes Cléude também é uma moradora antiga Reside no bairro Laranjeiras há 30 anos Neste aniversário, ela fala o que gostaria de ganhar de presente para o bairro A solução de uma vez por todas dos problemas de alagamento Porque, assim, quando às vezes tem lugares aqui ainda que quando chove alaga tudo Essa parte que está mais necessária Porque os esgotos não estão... é, o negócio de esgoto, essas coisas, está precisando Bastante É verdade Música Legenda por Sônia Ruberti